A pessoa só não será julgada pela sua inelegibilidade se ela já tiver renunciado. Agora, a sua inabilitação é norma contínua. O Senado Federal não tem o poder de promover a dosimetria da pena. A pena que é dada a um presidente da República cassado é exatamente a perda do mandato, das suas condições políticas nos próximos quatro anos e a inabilitação para ocupar qualquer cargo público também pelos próximos oito anos. Essa tese de que teríamos duas votações, uma tratando exatamente da cassação do mandato e outra discutindo a inabilitação, isso não procede. Agora, como essa matéria é veatona, eu também formularei essa questão ao ministro Evandol na reunião das oito horas da noite. Ninguém aqui participou de nenhum ato que pudesse ser relacionado a descumprimento de normas regimentais, de quebra de decoro parlamentar. O que nós fomos, desde o presidente da Casa, e me incluo também, fomos agredidos. E a toda agressão não corresponde a uma reação. Quem vai fazer a dosimetria do que você está me perguntando são eles. Se eles vão dosar para que seja uma temperatura mais alta, vocês vão dosar para que seja uma temperatura mais baixa. Está na mão da oposição? Não, na mão da Dilma. Exatamente dela. Ela que vai dosar. O que vocês esperam dela? O que a base está esperando dela, do discurso dela? Se tem uma pessoa que não tem a menor capacidade de fazer essa avaliação, sou eu. Nunca conversei com ela, não tenho a menor capacidade de fazer essa análise.